Boa noite, está no ar o sorteio do campeonato do BRS, de Modern Warfare 3. Vou tentar ser justo, coloquei 6 cabeças de chave, que são essas daqui. E vou sotear os papéis aqui. Então, na minha mão. Lembrando que tem 19 pessoas, um time vai ficar com uma mais, vai ter que revisar as armas de quem ficar com uma mais. Sorte. Olha o sorte. Olha, embaralhando, não estou roubando, tá? Vou tirar uma letola aqui. Vou deixar aqui em cima, vou tirar um de cada vez. Primeiro vai para o time 1, vai para o time do Arques. O sortudo que é o time do Arques é Leandrão Vegano, que não curte carne. Boa, Leandrão. Agora, alguém mais sortudo que o que, o Leandrão, vai para o meu time. Vamos ver quem é. Bom. Vazarka, um dos melhores campeiros que tem. Vou deixar o mapa com você, viu, Vazarka, do Kod. Tá, agora para o time 3, time do Galinha. O Ed. Ficou bonito. Time 4, time do Pesito. Vamos ver, vamos ver. Ficou baiano. Baiano. Com H. Agora, o time do Kakashi, que ele não joga o time do Kakashi, vai ficar fechado já, porque ele e a Michele. Então, já tem dois. Então, ele vai entrar o terceiro, direto do time do Kakashi. E quem vai para o time do Kakashi é o Takão Boelão. Que gosta de Adélia. Viu, Takão? Acabou com sua fama. Já era ruim. Você piora, já por cima. Agora, para o time 6, do FCR. Um time de bosta. Vamos ver quem é. Ah, tem coisa errada. Já que eu tenho outro Pesito aqui. Não está valendo, tá? Eu gosto muito do Pesito. Muito, muito justo esse sorteio. Ah. Worksat. Qualquer problema, você até vê a cabo, internet. Ligue por aqui, viu. Está faltando papel, então. Agora, eu vou voltar para o time 1. Que está o Arte do Andrão. Para fechar o time 1. Muka. Da cor do pecado. Cara mais bronzeado do BS. Homem em sandal. Agora, para o meu time fechar o meu time. Quem vai fechar o meu time? Se for ruim, você devolve. Céu incrível. Boa, céu. Fechar o time do Gara, que é o Gara e o Rubio. Renê. Lembra o novo. Tá, agora para o time do... Alguém faltou, né? Certeza. Certeza. A gente descobre depois amanhã. Que vai para o time do Kakashi o extra, viu. Estou avisando. Aê. Time 4. Renan. Pesito, Rick e Renan. E agora para o time 6 do FCR e o Ork. Fechar. É o Matheus, né? Deixa eu tirar o prauzinho para confirmar. Tem o Fervas também. Matheus. Ah, é verdade. O que está faltando é o Fervas, que eu não tirei. Olha o Fervas. Então, você está indo para o time 5, que é o do Kakashi. Vai ficar Kakashi, Michele, Fervas e Tecão. E assim ficou os times. Espero que consigam ler. Foi? Bom, é isso. Vou deixar vocês com essa imagem maravilhosa. Qualquer dúvida, crítica, se foda. Não tem nada a fazer. Feio o campeonato, sorteio. Qualquer dúvida, conto o pesito duas vezes. Bom, boa sorte ao segundo e terceiro colocado. Primeiro já o meu time. Boa noite. Vão se foderem.